salve rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo aqui no meu canal estamos aqui hoje no call of duty warzone 2.0 para mostrar nossas habilidades de novo é minha primeira partida no dia tá rapaz não vem criar expectativa com a minha pessoa porque eu sou no mesmo deixe seu like se inscreve no canal enquanto vão procurando a partir daqui e lembrando que todo dia tem videozinho de call do vídeo no canal em o bagulho boy mano eu só quero ter uma arma sem recuo arma sem recuo muito bom legal se atira a mira não sobe isso é maravilhoso eu tô pano pelo dmd porque pelo dmd eu pego tudo tá ligado por exemplo ah para liberar a lente dessa arma tu precisa ocupar essa arma eu vou lá no dmd já eu vou aquela arma tá ligado aí eu pego ela rapidona tá até que sim mano consegui e aí conseguiu conseguiu cara você conseguiu cara você é o cara mano não mas eu sofri para caralho para achar a sua situação mas conseguiu 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 tá bom 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 só nós nem sabe o que o cara tá falando nós tá falando com o cara você conseguiu aí mano você é o bichão mesmo como você conseguiu como você conseguiu o cara de carro já acabou agora você se mobiliza para zona de combate e agora hein gente tá no jogo aí tô no jogo aí tu conhece esse cara aí eu conheço você cara hoje eu vou ligar agora mas eu vou mas eu vou agora pô eu mandei um netsonar a ser todo grupo que eu tô no pé e é entrei tô aí eu não acertei o seu Instagram mas ele tá no outro time não tá não 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 tô não aqui ó esse é o babá ele na luta não passou o furo o furo é um é um mas o furo eu tô no time oi 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 como é que tá falando com nós é e o babá também tá falando tá ligado é todo mundo quero nem saber como eu não vou lá não tô no grupo aguardando grupo para uma guarda no grupo na sala de chuva bonito e eu tô esperando você não acabar o jogo a a a a a a a a agora a 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 Não tem como assistir, mano. Cê tá falando com nós no bagulho, mas não tá assistindo? Não, tô lá na sala do... Do lobby, né? Meu colega, tá remobilizando. Tô ligado. Terminar aqui é um som muito bom, então. Vai ganhar rapidão, mano. Rapidão vai ganhar esse aqui. Bota a casa no sol pra tu ver se for homem. Aqui tem gente. Tem uma aqui, tá lá. Ok, uma SMT. Inimigo descendo na área. A gente joga no NPC, né? O NPC é só o trota. Tem um hack na área. Tem um hack na área. Derrubou um aqui, Italo. Despeitou. Ô, louco, o cara soltou um bagulho ali que... Preciso de médio tá livre. Puta merda aí, Italo. Tem dois aqui, Italo. Eu vou e não. Sai pra lá. O cara matou na putolinha, velho. Tinha dois vindo da casa. Vagabundo. Vacilou. Hoje o pai tá bonitão. Olha lá, o Prioso foi embora. Eu tô sem arma, mano. Prioso foi embora. Inimigo descendo na A.O. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Quem foi embora? Tem reforços chegando na área. Tem gente pra caramba aqui, Italo. É? Haha, coitado. Eu vou matar todo mundo. Fiquei derrubando a pistolinha aqui, trouxa. Ô, quando vocês terminarem eu volto, beleza? Beleza. Rapidão aqui. Bom jogo aí pra vocês. É nóis. Toma junto, satisfeito. Eu vou matar o cara na pistolinha, louco. Ele tava de sniper a porra toda. É? Pega tudo, mano. É que eu sou bom, né mano? Tem mais aqui, ó. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Matei mais um. Oxe, o cara me matou até da pare... Ah, tava atrás de mim. Ouvante aliado online. Tem mais que pegar essa fraque de volta, cara. Tem reforços chegando na área. Oi, Italo. Pai, Italo. Ruxo nos caras, rapaz. Lati nos caras, rapaz. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Vant R. Hostil no ar. Vant R. Hostil no ar. Vant Militária. Preciso de baixar casa, cara. Ainda tem gente da sua equipe fora da zona segura. Ítalo, tem dois caras de sniper aqui. Norte. O que é essas moedas que a gente pega, Choque? Tem reforços chegando na área. Essas moedas é pra trocar por skins de arma, é um evento que tá tendo, tem que pegar isso. Nossa senhora, cara. 150 moedinhas você pega um skin, eu já tô com 30 e pouca. Eu tô fazendo DMZ, que o DMZ é mais fácil de fugir e acabar. Ih, eu peguei um arco e frete, mano. Nossa, porra. O DMZ, mano, tu vai lá, pega as moedas, aí você tem que entregar as moedinhas, tá ligado no bagulho que tem aí? Nosso Vant-R tá ativo. Tem um Vant nosso. Calma que é um safado aqui. Cuidado com a mira. Morreu, cara? Pô, ia te salvar, né? Mas tudo bem, eu vou pegar só pra aqui. Ai, caralho. Ai, caralho. Tem um peixão. Tem um peixão. Tem um peixão. Tá de volta na luta. Bom trabalho. Tem um peixão. Cadê os outros caras que estão conosco, que eu não vi eles até agora no mapa? Guarda, ganha. Covid-19 andai, é certo? Tem um cara lá, choque. Pô, hein? Tô sem arma, cara. Tô sem arma, cara. Inimigo aqui. Aí, choque, tô sem arma. Tô começando a apagar, cara. Aí, ali, ó. Atrás, atrás, choque. Nossa, tinha era dois, cara. É, pois é, eu não tinha visto isso. Matando o inimigo. Eu matei... matei bastante. Mas tinha um, tinha só um. Eu pensei que tinha só um, pô. Cê me enganou eu, cara. Eu vi depois. Cê me enganou eu, cara. Cê me enganou eu, cara. Cê me enganou, cara. Pô, cara. Cê me enganou, cara. Cê me enganou eu, cara. Me enganou eu, cara. Cê me enganou na área. Cê me enganou morrer, cara. A gente só morreu porque eu não gosto de cair aqui, senão a gente ia ganhar. Cê me enganou. Cê me enganou, cara. Cê me enganou eu, cara. Uhul. Atenção. Tendente da sua equipe fora da zona segura. Para onde eu morrei lá. Suprimentos aqui. Eu vou lá pegar aquelas moedas, mano. Tô nem aí. Eu quero saber onde... Tá aqui, ó, tá aqui, ó. Mata. Aqui onde, cara? Complementação. Para ali. Vem pra lá. Matando o inimigo. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá. Vem pra lá. Vai voltar, hein. Oi, Talu, ajuda. Inimigo descendo na área. Inimigo descendo em um choque. Ajuda na onde, mano? Aqui onde eu tô. Tem muito cara aqui. Eu não consigo pegar essas praquinhas, mano. Tem muito cara aqui. Tem que pegar e entregar, tá ligado? Pra que tinha? Ou as moedas que você tá falando? É as moedinhas, mano. As moedinhas. Esse cara dá um cara ali, ó. Eu matei, ele tava aqui, ó. Ué, mas eu tava lá. Ah, tá. Movimento inimigo. Caraca, mano. Tô ficando até desnorteado. Soldado inimigo chegando. Tem negro chegando aqui. Lá. Tô vendo um aqui. Soldado inimigo chegando. Tem negro chegando aqui. Lá. Tô vendo um aqui. Melhoria de E 아�? Melhoria de selecto aliato. Caraca, mano. Caraca... Caraca... Aproximando. Vai pra zona segura agora. Caraca, nossa. Caraca, aproximando. Vai para a zona segura agora. Estou indo. Enemigo do sangue na A.O. Nossa, me salva, me salva. A resurgência vai acabar. Puta, que caril, velho. O bicho ficou agarrado na porta. E foi. Nossa, é o C.I., que susto, cara. Vai, caraca. Estou levando tiro aqui. Está bem ali, ó. Só vai para o gás, mano. Deixa esse cara aí, vamos para o gás. Preciso de morte, Carice. Meu colega está remobilizando. Muito bem. Estou levando tiro. Deitei, deitei, deitei. Vamos embora. Tinha dois. Matei os dois. Não sei se tem mais. Daí, ladrão. Espera, velho. Vai, velho. Vai, velho. Me ajuda. Ai, eu estou com medo, cara. Eu morri, não, cara. Deixa eu morrer lá, cara. Vamos lá. Nossa, eu matei os dois. Vai cá? Nossa, eu dei dois. Valeu, cara. Valeu, cara. Valeu, cara. Caraca, você é foda, meu Deus. Nossa, eu matei os dois, mano. Na hora que eu matei o cara que estava na janela, eu já pulei lá dentro e tinha o outro levantando. eu tô sem arma de sniper cara agora ferrou o rolê no lado eu vim ter caixa de arma aí e aí é que tá porra e aí eu quero falar nada e aí eu matei um cara parado ele é um cara lá porra e aí o cara na rua se o cara pegar água ele não adorando e oi 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 não me ver E aí e por baixo para cima não calma tem que tá bom de mas dá água para amor de Deus tô passando mal cara morreu aí ó 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 aqui onde cara nada que tá feio tem aqui choque tem gente aqui rapaz na água que nós não tá sozinho ai meu Deus do céu eu tô vendo ninguém cara tem mano tomei tiro tá maluco tá falando que eu sou louco eu tô louco não tô louco cara você é louco cara mate todos o escobal vou tentar levantar o escobal vamos na lojinha tá na lojinha aí cara eu falei para você cara que tem gente aqui tá na água otário aqui ó tá atrás de nós vem tá atrás de vocês aí pô ai que merda hein cara eu nadei à toa tá de sacanagem vocês tem que ganhar esse trem aí pelo amor de Deus aí tem aí ô ô ô drago ô dardoga que acertaram eu vou mudar aqui pra não me escutar subindo mal não tô vendo ninguém eu vou tentar mano mas a loja tá fora do gás o cara aqui em cima ó eu tô indo pra lá pô trouxa velho não sobe não morreu já foi já foi morreu morreu vai cara ajuda o cara vai choca Eu sou louco, é. Eu sou louco. Vai embora, larga a mão. O cara lá na sua frente. Calma. O cara lá na sua frente. Olha na sua frente, bate esquerda. Tô vendo? Tô vendo, calma. Outro lá choque. Vai ser um cara não, véio. Eu sou um cara não, véio. Viu? Nossa. Tinha menos de 25 ainda, né? Não tinha como, não. Era muita gente. A gente vai acertar as cofas. Essas moedas, mano, você tem que pegar e entregar em umas basezinhas que tem pelo mapa. Se você abre seu mapa vai ter um ponto de coleta, tá ligado? Aí você consegue entregar de 12 em 12 no DMZ e de 8 em 8 aqui nesse modo. Você vai entregando. Por isso que eu gosto de fazer o DMZ, sai de tudo aí. Sai da partida. Sai da partida. Vai pro lobby lá. Sai da partida com o Groco. Então não venha criar expectativa com a minha pessoa porque eu sou um noob mesmo. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e lembrando que... E aí